Irresponsável, irresponsável, um homem que fazia parte de vários governos, um homem sem sentido de estado e em que tem-me de consequência ou em que tem-me de consequência de se Vaz Rodrigues e Emílio, tem paciência Vaz Rodrigues, partilha, em que tem-me de consequência de se atitudes ou de se comportamento. Há quando, no momento que Sanjifati convoca um dito comício, na Círculo XXVIII, através de nome de Madem G15, sai do baldeiro, um abraço, partilha, minha irmã inquieta, e constatado com o objetivo principal de Sanjifati, e para desmoronar Madem G15, partilha do que ele próprio e fazia parte dele. E Sanjifati conseguiu mostrar o mundo, mais uma vez, não só, não apenas a povo de Guiné, mas ao mundo completo, a nível internacional mesmo, a verdadeira faceta, que é o Sanjifati e também. Sanjifati é um homem muito, muito, muito curto. Curto no sentido, curto no tamanho, curto na responsabilidade, curto na verdade e tudo mais. ao contrário de como há, se falta de caráter, dignidade, honra, e vasto, e grande demais, e cumprido demais, e cumprido. Tudo dito por Imba, publicamente. Para mim desmembra, Madem G15. Para mim arrebenta, que Madem G15. Mas, entretanto, Sanjifati, que é por Imba fazer uma parte, deslista, de gente, que é na BIM, para mim, que é o Madem G15, ou por que é estranho, fórmulas de liquidação física, de quem que está diante desse partido. Para mim acabar. Agora. Gozi tem um plano de orquestração. Vou prestar atenção direito, que é que na BIM, de. A mim que é uma boa atenção, Madem G15, uma operação, toma só um latinho de sumo, porque, como eu disse, no Kuma, não aconjou. Onde é que é problema, estávamos. Como eu disse, no Kuma, a mim me gusta, a mim me gusta é o jugo, me gusta tomar o jugo, o jugo quando estou falando. Onde está mirando isso? Sanjifati, é o que está na cabeça, de todo tipo de manipulações, nesse preciso momento, não é o papel da Nela. Nesse preciso momento. Porque Sanjifati, esse objetivo número um, nesse preciso momento, e liderança, exclusiva, e único, de Madem G15. Mas Sanjifati, ele esqueci como lá, ele é um alguém, que na saia de Madem G15, não apenas, porque é problema, dá início, de que aqui, em mim, para apenas ser com o 28, não. Nunca Sanjifati, que teve carisma, que teve bom nome, que teve afago, de militância, de Madem G15, de ninguém. Suma que bolha, militares, que a misteou, em nome de Sanjifati, assim que atualmente, desde sempre, dito-se que gostou de Sanjifati. Mas Sanjifati, é o que nesse momento, que é que está em causa, a orquestração que está em causa, e do porquê, que, domingo passado, é tenta, plenar, execução, física, liquidação física, da Brahma Camara. É puiba, elementos, que não é vigiaba, passos de Brahma Camara, na proximidade, de que se casa, nomeadamente, no hotel, hotel de Arama. Entretanto, dito-se que não vem, para mim, isso que estava plano, que há de chegar tempos, até o momento, que Brahma Camara, apanhar, e se encasar, e bata-se vida. Vamos entender. Então, o que é que me acontece? O que é que se altera, depois, tem denúncias. Segundo, aspecto, é bem, tenta introduzir, droga, na casa, de Brahma Camara. Obrigado, Daba Semi, Elísio Gamor, obrigado. É bem, tenta introduzir, droga, na residência, de Brahma Camara. E mais uma vez, doca em relação a bico-denúncia, e com alerta, a chamada de atenção, a Brahma Camara confia, sequer, sequer, nas inseguranças. Não consigo desmantelar coisas. Goste, e estará preparado, uma reunião, e tem intenções, de uma reunião, um encontro, para a conversa, entre Brahma Camara, com o Marci Soko. Mas, a minha acha, na minha ponta de vista, cuidar tem que ter ali, porque não tem a minha conhecimento, sem lhe fazer, a piar, dentro de, de presidência da República, de que o único desfecho que tem, para livrar Brahma Camara, e de matá-la, liquidação física. E a cena, precisamente, nesse preciso momento, Sandhifati, que está à frente, Sandhifati, que está à frente, de manipulação, orquestração, conspiração, de uma morte lenta, lenta.